o papelão no vaso para saber aí você vai amassando o papelão com ele assim ó o papelão todinha assim para depois você saber cortar pessoal e aí você pega a tesoura amassou o papelão todinha e você vem com a tesoura mas pode não se quiser colocar no chão também fica melhor pessoal e coloca o papelão no chão e faz um risco e pronto fica melhor também é melhor também com risco ó ó aí vai fazer toda a medida que tem a medida certo é na medida certo eu vou botar o vaso só ó o ó ó e os e E aqui pessoal, onde você pegar a tira, fura lá, fura cá, já é o que você furar o buraco. O buraco que tem aqui, ó. Esse buraco ali, ó. O buraco ali, ó. E aí, esse papelão aqui, você vai tirar com esse papelão e vai colocar ele aqui, ó. Mas aqui você corta ele mais um pouquinho pra engolhar a boca do coiçã. Isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Mas o coiçã não dá. Olha lá. Olha lá, coiçã não dá certo. Sai igual o buraco. Aí, ó. Depois eu dou uma batidinha. Aí, quando dá uma batidinha, entra. Depois, quando eu botar o parafuso, vai inchando o buraco. Tu filmou? Agora, pessoal, os buracos já estão aí, ó. Agora, só falta... Porra, oi, caindo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Coloca os parafusos, pessoal. Coloca um pouquinho, pessoal. Cimento cola. Não tem ser de cimento nenhum, não. Tem ser de cimento cola, viu? Então, porque quando você for arrancar de novo, o cimento cola, solta, vai soltar. E o cimento normal, ele não solta o vaso, não. O cimento normal, só vai soltar o vaso, se você arrancar os pedaços. E o cimento cola, não. O cimento cola, cola. Mas depois ele solta. E aí, ó. O cimento cola aqui, pessoal, só para dar um reforço, só no seu vaso. Porque só o parafusos só, não vai resolver. Aí. Olha, pessoal, esse negócio você vai colocar aqui, ó. Vai colocar aqui no seu ralo, que ele não vazar, pessoal. Tá pregando. Vou colocar ela aqui. 15. Nossa, aqui. O ralo também tá cheio da ralo. Puxa, 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 puxa. Aí. Aí. Vamos colocar. Vamos colocar esses parafusos. a gente consegue entrar lá e para cá o santo ficou reto no buraco é um guardão ao primeiro o primeiro pessoal pessoal bota ele faz o teste com a água pode ver se ela tá reto com o buraco a água desceu pessoal se desceu quer dizer que tá reto com o buraco lá aí agora é só fazer esse resto de massa que ficou pessoal eu vou tirar agora eu vou parafusar encaixar bem encaixado nesse negócio aqui para poder alochar o vaso você primeiro primeiro não arroche esse primeiro não porque quando você for arrochar o outro e esse daqui arrochado o vaso pode trincar você não bota os dois logo de uma vez arrochado arroche um não arroche um aí depois você encaixa aqui ó e arrocha o outro bate também aí ó e arrochado para lá e arrochado para cá então aqui ele já tá bom e aí pronto pessoal ele não se balança mais e aí aqui ó, você já tira todinha. Depois você tirar, você pega um paninho e vai limpando. E também a massa de rejunto, tá bem pessoal? Você bota mais uma agulha dentro, deixa bem fininho e você pode passar na parede para tirar o rejunto. Então, vamos lá. Vamos lá.